Língua portuguesa Língua portuguesa Eu vou conversar com escritores, poetas, jornalistas, cantores, compositores Gente que mexe com a língua no seu dia a dia Hoje eu vou conversar com os sobrinhos do Ataíde Vai ser uma conversa esclarecedora Depois você vai ter Titãs Lú Santos E Lobão E eu volto já já Nossa língua, nós Nossa língua Que prazer hein moçada Muito obrigado Vocês são o máximo E eu quero apresentar aqui o Marco O Marco Bianchi O Felipe Xavier E o Paulo Bonfá Que tem Tem pedigree Tem pedigree pesado Verdade Bom, é um prazer pra gente estar aqui E ainda sou obrigado a dizer que você foi uma das poucas pessoas Que recentemente lembrou do Luiz Bonfá Do violonista Luiz Bonfá Pois é, grande Luiz Bonfá Vamos falar aqui dessa maravilha Que é o texto O texto Superdicionário Manual de Gramática A Nível de Holanda É bom deixar claro Por que A Nível de Holanda Por que? A Nível de Holanda É o nome Assim como nós temos o Aurélio Buarque de Holanda Este é o A Nível de Holanda Uma livre interpretação do subrindo A Nível com H Com H Com H A Nível com H Aliás, que tal a gente já começar Vendo a mesma coisa E tomando o pé da situação Vamos ver Superdicionário e manual de gramática A Nível de Holanda O mais recente lançamento de sucesso A Nível de Holanda Desvende os mistérios da língua Saiba por que você não pensa de quê Acha de quê Ou considera de quê nada E no capítulo especial O Problema Você descobre que o Brasil não tem problemas Só problemas e problemas Conheça a milenar técnica de pensar antes de falar Entenda por que não há razões para diversão na frase Eu divirto Ou motivos para esforço na frase Eu esforço E no anexo A Nível de em branco Você compreende por que nunca houve Nem haverá nada a nível de São Paulo A nível de Brasil Ou a nível de mundo Moçada, o pessoal se enxerga aqui ou não? Eu acho que muitas pessoas vestem a carapuça, né? Ouvindo isso aí Elas começam a se corrigir, né? Parar de falar A Nível de gratuito Esse A Nível de... Eu sei com a... Francamente Eu acho que esse A Nível de é legal com a chuchu Ele tem um baita sentido, né? A pessoa que fala A Nível de aéreo, por exemplo É um negócio... Eu acho fundamental A Nível de... A Nível de comida A Nível de São Paulo A Nível de Brasil, né? A Nível de entrevista Sabe que a gente tem o... Essa implicância com a Nível de Que é sua É também nossa há muito tempo Já é uma implicância antiga Então a gente Além desse quadro Que é um quadro que Já no nome Satiriza Esse uso errado Essa expressão Que não existe, né? Que não tem sentido A gente tem um personagem também Que é o Tucas Azaleira Que é um bicho grilo Todo metido ao falar bonito E que tem no A Nível de A sua principal frase, assim É uma palavra que ele mais usa Não existe nenhum raciocínio Que ele faça Sem apelar para o A Nível de É A grande preocupação talvez Seja passar para as pessoas Apresentar a coisa De uma maneira que se perceba Que é errado, né? Então um personagem que Ele exalte tanto isso Que a pessoa começa a se tocar Que realmente é um absurdo Ou que você interprete Mas de maneira Mostrar que está errado Infelizmente eu acho Que as pessoas Isso não traz resultados práticos Tão favoráveis As pessoas continuam falando A Nível de E em certos casos É até aceitável Mas comunicadores Políticos Você vê tanta gente importante Falando assim Dói no ouvido E para que você em casa Não tenha nenhuma dúvida Esse A Nível de Não quer dizer nada Você sobrevive tranquilamente Sem o A Nível de Ele é tão útil Mas tão útil Quanto uma banana vermelha Tão útil quanto Moçada Só um tempinho Que o papo está bom Mas daqui a pouquinho A gente vai continuar Só um segundo Nossa língua Nós Nossa língua Todo mundo sabe Que o que se fala Não se escreve A língua falada É diferente da língua escrita A língua escrita É formal A língua falada É um pouco mais livre É mais solta Permitem-se coisas Que na escrita Não se permitem Por exemplo Uma vez aqui Na nossa língua portuguesa Explicando um assunto qualquer Eu disse É capaz de alguém achar Uma telespectadora Ligou para cá Perguntando O professor disse É capaz de alguém achar Isso é correto? Formalmente não Essa expressão É capaz de alguém achar É muito comum na fala Mas não se deve escrever No lugar dela Deve entrar algo como É possível que É provável que Você vai ver agora Uma canção Em que aparece Uma expressão Que é muito comum Na fala No bate-papo Mas que também Não deve frequentar O chamado Padrão escrito O padrão formal Da língua Veja lá Você apareceu Do nada E você mexeu demais Comigo Não quero ser só mais um amigo E você nunca me viu Sozinho E você nunca me ouviu Chorar Não dá pra imaginar Quando é cedo ou tarde demais Pra dizer adeus Pra dizer jamais Ai A história do não dá pra É um recurso Muito comum Recorrente Veja um outro exemplo Uma noite A notícia Quero me apaixonar Como me pega Desculpa Pra se ver A paixão Não tem nada Perdoa a vontade Quando bate ao rádio E o povo O desejo Quando é baixo Quando o rádio Não dá O seu profano É já Ele O rádio E blá 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 Eu te amo O Lobão também usou O não dá Não dá pra Não é possível E aí Como é que a gente fica? Isso está errado? Isso não está errado Isso é Adequado A um determinado Nível de linguagem A fala Por exemplo Todo mundo fala isso E vai continuar falando Na hora de usar O padrão formal Da linguagem Nem pensar Não dá pra usar isso No padrão formal Ou seja Não é possível Usar isso No padrão formal É isso aí Nossa língua Nós Nossa língua E na compra Do primeiro fascículo Por que eu não posso Ser meia burra? Você leva o segundo Ignorância E o terceiro Menas Força Uma questão de ponto de vista Super dicionário Manual de gramática A nível de Holanda Mais um lançamento De mil folhas Em todos os estados Oferecimento Gazetão de Tu O maior jornal do país Que tal a gente falar aqui Dessa história Do meia burra Como é que é isso aí? É, a pessoa Ela não pode ser Meia burra Assim como ela também Não pode ser Meia mozzarela Eu imagino, né? Ou ela é meia Ou ela não vai ser Meia feminina É a mesma coisa Do menos, né? Que vai concordar Eu estou menos cansada Ou ela é menos boa Menas engraçada Tem pessoas que fazem Essa concordância Com o substantivo Porque é uma mulher Nós estamos em uma mulher Então ela é meia burra Metade do corpo burra É uma lógica aí Uma lógica Uma lógica maluca Seria o caso de falar Que a mulher que está Meia cansada Quando ela não estiver meia Ela estará muito cansada Será realmente interessante Mulher meia cansada Pouca cansada Muita cansada Ou vai ver Ela está usando a mesma meia Há muito tempo Ela está com a meia cansada E a meia E a meia está Meia Digamos Bom, deixa eu falar O telespectador entendeu Eu acho que vale a pena Ressaltar Nossa humilde contribuição Para esse programa Mensagem para as pessoas Para o público Prestar atenção Sempre a milenar técnica De pensar antes de falar Acho que se as pessoas Pensassem 5 segundos a mais Antes de falar as coisas Metade dos erros Talvez não acontecesse Da maneira que acontece História é Você precisa pensar Antes de falar? A gente tem treinado Muito isso A gente pensa E depois a gente fala Qual é o intervalo Entre uma coisa e outra Se a gente não estiver Respirando ao mesmo tempo Hoje A gente já consegue fazer Quase simultâneo O público de casa Não está percebendo E o papo de vocês Com o futebol Como é que é esse negócio? O programa Bola Fora Que a gente está fazendo É uma sátira Das transmissões esportivas As transmissões Dos campeonatos de futebol Então A gente pega Meio no pé Dos narradores Os famosos narradores Aí Das várias emissoras Que todos Têm Mais ou menos Os mesmos carcoetes De transmissão Então a gente segue Mais ou menos Essa linha E faz uma narração Com humor De um compacto De um jogo Do campeonato brasileiro Então Subvertendo O time suécio O time bélgico O time bélgico A seleção do Ega Apesar que O time bélgico E o time belgicano Também É um time O time belgicano É muito forte É fortíssimo É lógico que a gente Não pretende Ser os donos da verdade Aqui em matéria De língua portuguesa Que a gente também Comete erros Que as pessoas cometem No dia a dia Mas de qualquer forma Eu acho que o importante É você se esforçar Para falar Corretamente Para não Cometer determinados erros Isso a gente faz Tanto ao falar Quanto ao escrever o programa Agora A gente tem também Personagens que São o extremo oposto Disso No rádio Por exemplo O Peterson Foca Que é um surfista Que ele fala tudo errado Ele é o rei De falar errado Falar exclusivo É a frase O importante É que o erro de português Ele seja proposital Sim Então Até tem um exemplo Em que não foi proposital O erro Que era um seriado Que a gente faz Chamado Os Pagões Depois de vários anos A gente descobriu Que estava errado Mas de qualquer forma Como é um programa de humor Acaba tendo essa desculpa De ter sido Os Pagões Veraram Pagões Essa história do plural De palavras que terminam em ão É um erro grave Vocês sabem qual é o plural De refrão? Refrões Todo mundo aposta No plural de refrão Como refrões Procure nos dicionários E você vai descobrir Que pode ser refrãos Ou refrões Menos refrões Que é aquele em que Todos apostaríamos E eu disse Todos apostaríamos Eu também apostaria nesse E cairíamos todos do cavalo É por isso que assistimos Todos O Nossa Língua Portuguesa Nossa Língua Nossa Língua Você lembra o que é Particípio Palavrão, não é? O nome talvez você não lembre Mas a coisa você conhece Falado Beijado Bebido Esquecido E por aí vai Há verbos Muitos verbos Que tem Dois participios E aí na hora de escolher Um ou outro Pinta a confusão Por exemplo O verbo salvar tem dois participios Salvado Salvo O verbo entregar tem dois participios Entregado Entregue E outros tantos tem dois participios A dúvida Nesse caso É constante Vamos ver o que é que diz O povo a respeito Vamos lá Você teve a paciência Como diz a garotada Você teve a manha De contar aí Quem falou entregado Quem falou entregue Acho que ficou no empate Mais ou menos no empate Isso porque as pessoas Estão respondendo A uma pergunta Para a televisão Microfone Não sei o que Elas tem a tendência De parar e pensar um pouco Na fala Do dia a dia Na linguagem espontânea Eu acho Que as pessoas Tendem a usar O chamado Particípio breve O chamado Particípio curto Aquele que não termina Em ado Ou ido Isso na fala Na fala livre Espontânea As gramáticas Não concordam muito com isso As gramáticas Dizem que Quando o auxiliar É ser Ou estar Aí se usa O participio Curto Breve Quando o auxiliar É ter Ou haver Dizem as gramáticas O que se ensina É que O uso correto O uso formal O uso oficial E tal É do participio Longo Aquele que Termina em Ado Termina em Ido Então Tinha Entregado Foi Entregue Vamos ver se o povo Pratica essa regra Vamos ver O árbitro tinha expulsado Ou tinha expulso O jogador O árbitro Tinha expulsado O jogador Expulso O jogador O árbitro Tinha expulso O jogador O árbitro Tinha expulsado O jogador Expulso O jogador Ele foi condecorado Por ter salvo Ou por ter salvado Alguém Ter salvo Ter salvado Ele foi condecorado Por ter salvo Alguém Ter salvo Alguém Foi condecorado Por ter salvado Parece que não pratica Muito não Aquilo que eu disse Ou seja A tendência na fala É pelo uso Da forma Curta Da forma Que não termina Em ado Ou ido Você ouviu aí Salvo Mais do que salvado Eu não sei Eu não fiz a conta Mas acho que apareceu Mais salvo Do que salvado E apareceu Mais expulso Do que expulsado De qualquer maneira Eu repito a regra Para você A regra oficial Ter e haver Particípio que termina Em ado Ou ido Ser e estar Particípio que não termina Em ado Ou ido Detalhe Isso para verbos Que tem dois participios A moçada por aí Anda falando Eu tinha chego Eu tinha chego Não Eu não tinha chego Eu tinha chegado Chegar tem um participio só Chegado E nem que tivesse dois Nem que ele tivesse dois Eu poderia dizer Tinha chego Porque o verbo ter Exige um participio longo Mas sem essa De dizer que tinha chego Não tinha chego não Tinha chegado Verbos de um participio só Não há escolha Verbos de dois participios A regra É a que você acabou de aprender É isso aí Nossa língua Nós Nossa língua Vocês tem medo De alguma Repercussão negativa De achar que o que vocês fazem É preconceituoso Ou não Já pintou isso Já aconteceu Já pintou Nós fizemos recentemente Uma Não foi uma campanha Nós desenvolvemos quadrinhos Para toalhas de bandeja E de um fast food Aqui de São Paulo E uma das histórias Dessas toalhas de bandeja Era do Seu Gilmar e Marquinho Seu Gilmar é o pai Marquinho é o filho O pai sempre fala Xiii Marquinho E o filho É um menino Que idolatra os Estados Unidos Acho que os americanos São muito melhores Que o Marco faz Os americanos São muito melhores É E justamente Isso é um Um quadro Que é uma crítica As pessoas Que idolatram Os Estados Unidos E acham que tudo No Brasil É uma porcaria E tal É justamente uma crítica Falando disso Sejam patrióticos Entendeu E as pessoas Escreviam Escreveram cartas Para lá Para esse fast food Dizendo que era um absurdo Que isso era Falta de patriotismo Falta de patriotismo Não sei o que Quando justamente Era o contrário Eu participei De uma campanha publicitária E eu satirizo O plural de hambúrguer Que as pessoas falam Hambúrguers E eu digo O plural de mulher Não é mulheres O plural de mar Não é mar Eu recebi carta De gente Dizendo que isso É preconceito Contra a gente Do interior Como se o pessoal Se eu estivesse com isso Dizendo que O pessoal do interior Fala mar Ninguém fala mar Eu quero dizer Que ninguém fala mar Que ninguém fala mulheres E que se ninguém Fala mulheres Nem mar Não é para falar hambúrguers Entendeu Não há As pessoas entendem Sabe Eu mesmo acompanhando O seu programa Você sempre respeita As diferenças regionais O sotaque de cada lugar A forma de você falar Mas o que Não pode acontecer São erros Que dificultam até A comunicação Entre as pessoas Muito obrigado Por esse depoimento E muito importante O que você disse A percepção De que eu faço isso Porque a ideia é essa Realmente é essa Todo mundo tem A sua identidade Preservada E pelo amor de Deus Exatamente Como é que é o CD De vocês Uma coletânea Uma coletânea De 37 Das nossas melhores Histórias De quando O nosso acervo Contava com 800 delas Hoje já são Um pouco mais de mil E a gente foi obrigado Na verdade Para poder selecionar Ouvi-las todas Depois Ranqueá-las Estabelecer uma Uma ordem E só couberam Um critério De notas Então a gente Avalia Essas histórias São como filhos É difícil você dizer Eu gosto mais dessa Eu gosto mais daquela Porque todas saíram E foram para o ar E aí a gente Acabou selecionando E as pessoas perguntam Por que 37 histórias? Porque simplesmente Não cabia mais No tempo disponível De um CD São 74 minutos Com as injustiçadas De repente Já daria para fazer um outro Você pode ouvir Algumas pérolas Do Peterson Foca Que faz todos os erros De português possível Do Tuca Zazaueira Que floreia Todas as frases Vernáculo Enfim Tem bastante É um material Se você for analisar Sobre esse aspecto Da língua portuguesa É um CD interessante Agora Sobre o aspecto Do humor Ele também é muito interessante Ele é muito interessante Como está na moda A dizer hoje Com certeza Com certeza Tem a personagem Que é a Valesca Que ela sempre fala assim Meu Sheila Com certeza Bem anasalado Bem paulistanão Apartamento Aquecimento Equipamento 99,90 O nosso humor É muito baseado Nessas expressões Que as pessoas usam E vícios de linguagem A gente sempre está Usando muito isso Para fazer humor Com certeza Com certeza Com certeza E com certeza Eu agradeço muito A vocês aqui E foi um barato Foi muito legal Obrigado A gente te agradece Uma honra estar aqui Obrigado Nossa língua Nós Nossa língua Eu sempre acabo trocando Seja Por seja Embora eu sei Muitas vezes Que seja o seja Mas eu não sei Tem algum momento Que eu use o seja Não sei Eu tenho essa dúvida Pois é Por que será Que as pessoas Têm essa dúvida Entre seja E cg É fácil entender Acontece o seguinte Quando se conjuga Esse tempo Presente do subjuntivo Não fique assustado Com o nome não Presente do subjuntivo É aquela coisa assim Ela quer que eu fale Ela quer que eu beba Ela quer que eu permita Quando se conjuga Esse tempo Presente do subjuntivo Existe um esquema Mais ou menos Tranquilo Qual é o esquema? Verbos terminados em ar Como falar Ela quer que eu fale Verbos terminados em er Ou ir Como fazer Como permitir Ela quer que eu faça Ela quer que eu permita Então ar Vogal básica é Ir Ir Vogal básica a No presente do subjuntivo O verbo ser termina em er Então como é que seria? Vamos ver se o Lulu Santos Dá a resposta pra gente Vamos lá Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que Queimiu por dentro O natural que seja Se vir Tanto pra você Quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risada Assim caminha a humanidade O Lulu deu a resposta Com categoria Natural que seja Natural que seja Assim E é natural que seja Seja Por que? Porque o verbo ser termina Em er E como eu disse Os que terminam em er Fazem o presente do subjuntivo Em ar Então o verbo ser Segue a regra A regra que é perfeitamente Aplicada aqui no caso Já o verbo estar É uma encrenca Por que? Porque estar termina em ar E como eu disse Os que terminam em ar Fazem o subjuntivo presente Com a vogal É Mas estar Fura Fura a regra Por que? Ela quer que eu este Que eu esteje Esteje preso Não Ela quer que eu esteja Ela quer que eu esteja Esse é o único verbo Que fura o esquema Que esquema? Ar Vai dar vogal temática É Ir Ir Vogal temática A Com exceção Do verbo estar Ela quer que eu esteja Nada de falar Ela quer que eu esteja Aliás Por falar em seja Seja Esteja Esteja Mais alguém Para ajudar a gente A matar de vez Essa história Vamos ver Se você não pode ser forte Seja pelo menos um ano O pessoal do Barão Vermelho Confirmou Seja Nada de seja Então E cuidado com estar Esteja É isso aí Língua portuguesa Nossa língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua portuguesa Nossa língua Nossa língua portuguesa Nossa língua Nossa língua Nossa língua Crio um romance e te persigo Mudo todos os instantes Falo pouco, pois não sou Te dar indireto Me arrependo do que digo E pra desincer Se eu tento ser direto O medo me ataca Sem poder nada fazer Sei que tento me vencer e acabar com a mudez Quando chego perto tudo Esqueci, não tenho vez E com o solo foi errado Um momento talvez Mas na verdade não me esconde Só minha timidez Você viu, não é? A música aí chamada Timidez confirma essa tendência Te persigo, diz a letra Me consolo, diz a letra Em português Ou melhor, no português De Portugal, não seria assim No português do Brasil A prática mostra que é assim Agora veja bem, oficialmente Não vale isso, na hora de escrever Você vai escrever Consolo, me persigo E por aí vai Aliás, sobre o assunto Haverá outras dicas aqui No Nossa Língua Portuguesa Pra você mastigar E deglutir melhor Essa questão da colocação pronominal É isso aí Língua portuguesa Nossa Língua portuguesa Nossa Língua portuguesa Nossa Língua portuguesa Nossa Língua, Nossa Língua portuguesa Nossa Língua, Nossa Língua portuguesa igung da nossa Língua portuguesa Número portuguesa